Hello, gente! E a maquiagem de hoje é para as noivinhas! As noivinhas que vão casar esse ano, seja no civil, seja no religioso. Você vai fazer sua automaquiagem, não vai contratar maquiadora, vai fazer uma festa menor, uma festa apenas pra família, mas vai fazer sua automaquiagem e tem dificuldade em se automaquiar. Então eu resolvi trazer essa maquiagem aqui pra você que tem dificuldade de maquiar, não tem muita intimidade com a maquiagem assim, tem uma dificuldade em utilizar os produtos. Resolvi trazer essa opção aqui que com certeza você vai conseguir fazer, não tem muito segredo. Os segredos que eu tinha eu passei pra vocês, então eu espero que vocês consigam fazer aqui, ó. Super fácil de fazer, eu super usaria essa maquiagem, mas já casei, já sou casada há 4 anos, então talvez usaria numa renovação de votos. Espero que vocês aproveitem as dicas, aproveitem o vídeo e se inspirem. Outra coisa também, treinem. Você que vai se automaquiar e não domina muita maquiagem, tem bastante dificuldade, treine bastante antes de chegar o grande dia. Vai treinando, vai fazendo, pega um dia, pega um fim de semana, faz a maquiagem que você vai querer usar, com os produtos que você vai querer utilizar, que vai dar super certo. Então vamos lá conferir o vídeo. Vamos lá começar a nossa maquiagem, já estou com a pele pronta e a sobrancelha feita, então vamos começar com os olhos. O foco vai ser mais nos olhos, mas se vocês quiserem eu trago um vídeo bem completo, mostrando todo o passo a passo de uma preparação de pele pro seu dia de noiva, né, nesse momento que estamos passando de pandemia, pra vocês mesmas fazerem a maquiagem de noiva de vocês. Então vamos lá começar com os olhos. Aqui, ó, tô com restinho de base, vou só tirar aqui pra deixar mais uniforme na pálpebra, e vou começar aplicando um pouco de corretivo. Isso vai fazer com que a sombra dure mais, com que pigmente melhor, então a gente vai preparar a pálpebra pra receber a sombra. E de corretivo eu vou utilizar esse daqui da Maybelline, que é o Fit Me, mas pode ser qualquer corretivo, aqui não tem muito critério, assim, pro tipo de corretivo. Só não indico que seja um corretivo muito... muito líquido, talvez? Um corretivo muito líquido não vai ficar bom aqui, tem que ser mais cremosinho. Se você tiver uma camuflagem, um corretivo mais cremosinho, vai ser bem legal aplicar nesse momento aqui. Aí eu venho com a esponjinha, deixando uniforme aqui na pálpebra, levo até a sobrancelha, inclusive por esse corretivo ser um pouco mais claro, vai ficar ótimo, já ilumina ali na sobrancelha. Pra essa nossa maquiagem de noiva. E a pálpebra já está preparada, e de paleta eu vou utilizar essa daqui da BH Cosmetics, mas pode ser qualquer paleta, eu escolhi essa porque ela tem tons bem neutros, então vai ser mais nesse mood, uma maquiagem mais neutra pra noiva, que acho que as noivas preferem, né, uma maquiagem mais atemporal. Na verdade eu indico também pras noivas uma maquiagem mais atemporal, porque daqui 10 anos, 20 anos, quando você for olhar suas fotos de casamento, você ainda vai gostar da maquiagem, porque não vai ser uma maquiagem super colorida, neon, delineado, colorido, que tá em alta hoje em dia, mas pode ser que daqui 10, 20 anos não esteja tanto em alta. Vou começar marcando o meu côncavo, vou pegar esse marronzinho aqui, pra definir mais o meu côncavo, dar uma profundidade ali pro meu côncavo mais gordinho, então vou pegar esse marrom um pouquinho mais quente, e vou aplicando aos poucos, com o pincel assim mais fofinho, vem aqui ó, marcando o meu côncavo, bem de leve. Pra dar essa profundidade, e já começar adicionando um pouco de cor. Marrom opaco, levo ali até o alto da sobrancelha. Fiz esse esfumado mais no canto externo, em C, deixei essa parte do canto interno mais clarinha, deixei sem nada, né, não deixei mais clarinha, deixei sem sombra nenhuma, tá bem esfumado aqui ó, dessa transição. E eu utilizei um pincel só, um pincel de esfumar, esse aqui é o da Sigma, o E35, só com ele eu já consegui dar esse acabamento de esfumado bem levinho, você consegue ver que tá mais marcado aqui, e pro lado de fora assim, pro final do esfumado ele começa a ficar mais difuso. Agora eu vou vir com essa cor, essa cor rosinha aqui, e vou aplicar no meu canto interno. Então, bem aqui assim ó, acho essa cor super linda, muito cor de noiva. E aqui nesse momento, se a sua sombra não for muito pigmentada, você pode voltar um pouquinho do corretivo pra dar um grudinho, deixar a pálpebra mais úmida pra sombra grudar no corretivo. E vou, ó, passando em cima desse marrom que a gente aplicou antes, pra deixar bem esfumadinho. Posso voltar um pouco com o primeiro também, o pincel limpo, pra dar mais acabamento na transição dos dois. Um pouquinho mais de profundidade aqui, ó, um pouquinho mais do primeiro marrom. Olha que bonito que fica, e super fácil de fazer, gente, muito fácil de fazer. E agora eu vou vir aqui do outro lado, e fica com acabamento muito bonito, fica delicado. Vou vir com essa cor aqui mais clarinha, que é tipo um branquinho, vou pegar um pincel menor ainda, mais estreitinho, e vou aplicar embaixo da sobrancelha, bem aqui assim ó, pra dar um brilho. Vou até tirar o excesso pra não aplicar muito. É só um brilhinho aqui, ó, bem abaixo da sobrancelha. Sei que tem muita gente que gosta desse efeito, confesso que eu quase não faço muito, mas dá um destaque bem bonito. Então você aplica assim, ó, bem embaixo da sobrancelha, e vai dando uma esfumada pro resto dela. Então ficou assim, gente, olha que bonita que fica essa maquiagem, delicada. Eu adoro usar brilho, assim, acho que o brilho dá muita suavidade, assim, deixa a maquiagem bem bonita e bem suave, essa cintilância. O que vocês acharam? Na parte inferior dos olhos, eu vou passar aquela primeira cor, com o pincel menor, o primeiro marronzinho, eu vou passar ele na raiz inferior dos olhos. E ficou assim, gente, bem simples. Poderia passar um lápis preto também, aí deixaria o olhar mais pesado, mas eu quis trazer uma opção mais clean, pra realmente, pras pessoas iniciantes. Poderia ter passado um lápis preto aqui na linha d'água, mas eu quis trazer uma versão mais simples, uma versão super fácil pra quem é iniciante, pra quem não tem muito contato com a maquiagem, pra quem não sabe se maquiar direito, pra quem tem bastante dificuldade mesmo com a maquiagem. Dessa forma é super fácil de fazer, com certeza você vai conseguir, mesmo que você não domine muito as maquiagens, e você vai conseguir fazer. Nessa hora a gente vai caprichar nos cílios, principalmente se você não for colar cílios postiços. Eu vou colar uns cílios aqui, porque acho que dá um outro acabamento, fica bem mais bonito, principalmente se você for tirar foto. Vou passar um pouquinho de Curvex, pra curvar bem meus cílios. Naturais. Aí vou utilizar a máscara de cílios, tô usando essa daqui, Big Lash, da Revolution. Vocês já me viram usar muito. Cílios postiços aplicados, apliquei um pouquinho de máscara nos cílios inferiores, e a maquiagem ficou assim, gente. Olha só que delicada essa maquiagem. Ah, precisamos de um batom, né? Pera aí, precisamos de um batom pra essa maquiagem. Passei o gloss, o Ariana, da Boca Rosa. Mas poderia ser um batom mate, que eu quis trazer um gloss, porque eu gosto desse negócio brilhoso, assim, no olho, acho que tá super em alta a gloss. Mesmo a gente usando muita máscara, o gloss eu acho que ainda continua super em alta. Ultimamente, de uns anos pra cá, acho que o gloss tá super em alta. Então, eu quis trazer um gloss, é a cor Ariana, da Boca Rosa. Tem um fundinho rosinha, um pouquinho rosinha, então deixou a boca um pouco mais rosa, bem feminina. Olha, vê se essa maquiagem não tá super feminina. Acho que eu só trocaria o brinco, o brinco talvez não esteja combinando tanto com essa maquiagem. Vou trocar o brinco. Pera aí, gente. Porque esse brinco não ficou no mood noiva. Pronto. Achei que esse brinco aqui agora tá mais com carinha de noiva, mais combinando com o look todo. Só o cabelo, né, gente? Cabelo, como vocês sabem, eu não domino muito. Não domino muito esse negócio de cabelo. Então, o cabelo fica meio assim, meio desajeitadinho mesmo. E a gente segue, né? Espero que eu tenha conseguido ajudar você noivinha que está procurando uma maquiagem pra se auto-maquiar, pra você mesmo fazer em casa. Vocês viram que eu utilizei poucos produtos. Com certeza você vai conseguir fazer. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E eu quis trazer essa opção aqui também, nem pra quem não é noiva também, pra quem quer só se inspirar na maquiagem. Muito obrigada por assistir até aqui. E se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho